Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal faz a primeira reunião da Comissão Especial de Conciliação criada para tratar das ações que envolvem o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Plenário Virtual do Supremo começa a julgar a ação que discute a equiparação da licença-maternidade entre mãe adotiva e mãe biológica. STF é acionado contra a Lei do Rio Grande do Sul, que impede invasores de terras de participar de programas sociais. Ministério Público Federal investiga confronto entre Guaraní-Skaiuá e produtores rurais em Mato Grosso do Sul, que deixou seis indígenas feridos. A companhia aérea terá que envisar passageiros que perderam o sepultamento de um familiar após serem impedidos de embarcar. O Tribunal de Justiça Gaúcho nega mais um pedido de habeas corpus ao influenciador Nego Di, investigado por estelionato qualificado e fraude eletrônica. E ainda, de olho na agilidade e eficiência dos procedimentos, o Judiciário de Mato Grosso agora conta com a ajuda de um robô para comprovar depósitos judiciais e expedição de alvarais. O Jornal da Justiça, desta segunda-feira, 5 de agosto, começa agora. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, o relator da arguição de descumprimento de preceito fundamental que discute a descriminalização do aborto, se manifestou contra a anulação do voto da ministra Rosa Weber, primeira relatora do caso. O pedido foi apresentado pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Repórter Epner Araújo tem os detalhes. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil atua como parte interessada no processo. No recurso, a CNBB pede para que o voto da ministra Rosa Weber, então relatora da DPF 442, seja anulado. A ministra votou a favor da descriminalização do aborto no Brasil. Na análise dos embargos, no plenário virtual, o ministro Flávio Dino votou para negar o pedido. No voto, o ministro explicou que, diante da sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Amicus Curi não detém legitimidade recursal para opor embargos de declaração em processo objetivo de controle de constitucionalidade. O ministro Flávio Dino se tornou relator da DPF que discute a criminalização do aborto, porque substituiu a ministra Rosa Weber, que se aposentou em outubro do ano passado. Em setembro, poucos dias antes da aposentadoria, a então presidente do Supremo votou a favor da descriminalização do aborto nas primeiras 12 semanas de gestação. Na sequência, o julgamento no plenário virtual foi interrompido por um pedido de destaque do ministro Luiz Roberto Barroso, levando a discussão para o plenário presencial. No pedido, a CNBB afirmou que houve vício de contradição, já que o voto de Rosa Weber foi lançado no sistema do plenário virtual horas depois do pedido de destaque de Barroso, ou seja, quando nenhum ministro poderia mais votar em ambiente virtual. Os ministros do Supremo, agora, têm até sexta-feira, dia 9 de agosto, para apresentar voto no plenário virtual. E também no plenário virtual, os ministros começaram a jogar a ação que discute a equiparação da licença maternidade entre mãe adotiva e mãe biológica. O relator ministro Alexandre de Moraes. Repórter Carolina Chaves. A ação, apresentada pela Procuradoria-Geral da República no Supremo, pretende estender o tempo das licenças maternidade adotante previsto na consolidação das leis trabalhistas para as servidoras regidas pelo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União e pelo Estatuto do Ministério Público. No regime da CLT, funcionárias que adotam criança ou adolescente têm direito a 120 dias de licença maternidade, mesmo período concedido às gestantes. Já nos regimes dos servidores públicos e dos militares das Forças Armadas, a licença é menor em caso de adoção. O período é de 90 dias, se a criança tiver até um ano de idade, e de 30 dias, se a mãe for do Ministério Público. No voto, o relator ministro Alexandre de Moraes ressaltou que a diferenciação entre maternidade biológica e adotiva é inconstitucional. Os demais ministros devem inserir o voto no plenário virtual até a próxima sexta-feira, dia 9. A Advocacia-Geral da União e a Eletrobras pediram mais tempo ao ministro Nunes Marques, do STF, para tentar um acordo sobre a participação da União na direção da empresa. Anderson Arco Verde, mais informações. Na petição encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, a Advocacia-Geral da União e a Eletrobras afirmaram que as negociações estão em fase avançada, mas que, por causa da complexidade do tema, ainda não chegaram a um consenso. As discussões sobre a participação da União na direção da Eletrobras começaram no ano passado. Em maio de 2023, a AGU entrou como ação no STF questionando a aplicação da Lei de Desestatização da Eletrobras, que limitou o poder de voto dos acionistas majoritários, fortalecendo os acionistas minoritários da empresa. Mesmo com a desestatização, o governo ainda tem 43% das ações ordinárias. A AGU pede que o STF afaste a regra que proíbe que acionistas ou grupo de acionistas exerçam votos em número superior a 10% da quantidade de ações em que se divide o capital votante. O governo alega que a norma só seria aplicável às ações compradas após a desestatização, o que excluiria a União. O relator da ação é o ministro Nunes Marques, que encaminhou o caso à Câmara de Mediação e Conciliação da Administração Pública Federal para tentar um acordo. Em abril deste ano, o ministro prorrogou o prazo para as negociações por 90 dias, mas empresa e governo querem mais tempo. O Partido dos Trabalhadores está questionando no Supremo Tribunal Federal a validade de uma lei do Rio Grande do Sul que impede ocupantes e invasores de propriedades rurais e urbanas de receberem auxílios e de participarem de programas sociais estaduais. A legenda sustenta que a norma viola os princípios constitucionais da função social da propriedade e da vedação do retrocesso social que busca proteger pessoas e grupos diante de leis que possam suprimir direitos já consolidados. A ação direta de inconstitucionalidade está sob a relatoria do ministro André Mendoza. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do planeta. Em 2021, somente para fins agrícolas, foram usadas 721 mil toneladas de pesticidas, conforme dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. E por trás desses números estão as pessoas que trabalham diretamente na aplicação dos produtos, trabalhadores rurais expostos aos agroquímicos podem desenvolver diversos problemas de saúde. A reportagem é de Pablo Lemos. Eles são os primeiros impactados pela qualidade dos alimentos agrícolas produzidos no campo. Trabalhadores e trabalhadoras rurais podem ter a saúde altamente prejudicada pelo uso de agrotóxicos para o cultivo. Ruim para quem planta e também para quem consome. Isso porque o resultado é uma exposição a produtos perigosos, encontrados em 49% dos agroquímicos vendidos no país. O levantamento é do Atlas dos Agrotóxicos 2024. Os riscos de utilização dos produtos são classificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No Brasil se adotam cinco categorias que vão do extremamente tóxico ao altamente tóxico, moderadamente pouco tóxico e improvável de se causar toxicidade aguda. A contaminação humana pode ocorrer durante a mistura, a aplicação, o descarte ou na limpeza de recipientes. A cada ano, quase 400 milhões de pessoas sofrem intoxicação por agrotóxicos ao redor do mundo, segundo o Atlas de 2024. A contaminação pode ocorrer por contato com a pele, pela respiração e pela boca. Os efeitos colaterais são diversos. Quem apresentar qualquer sintoma deve ser afastado das atividades para atendimento médico. O programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho chama a atenção para os perigos desse tipo de exposição por meio da campanha Saúde é Melhor Colheita. Não estamos falando apenas dos trabalhadores e trabalhadoras, mas também dos produtores da comunidade, já que essa contaminação pode se dar, inclusive, de forma ampliada, gerando contaminação de rios, contaminação do ar. Então, é um alerta não apenas para trabalhadores, mas por todos os envolvidos, direta ou indiretamente, afetados pelo uso dos agrotóxicos. O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do planeta. Só em 2021 foram usadas 720 mil toneladas para fins agrícolas. A Organização Internacional do Trabalho alerta para o impacto combinado da exposição a agroquímicos com o calor excessivo por causa das mudanças climáticas. O suor eleva a taxa de absorção na pele. A adesão a técnicas mais sustentáveis está em crescimento, mas a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, assinala que o desafio é maior para os pequenos produtores. O pequeno que vai estar produzindo hortaliça, que vai estar produzindo fruta, às vezes eles não têm os melhores equipamentos de pulverização, às vezes eles não têm o acompanhamento de um técnico com um conhecimento um pouco mais detalhado de produtos, para oferecer produtos com menor possibilidade, com menor impacto. E nesse processo desafiador para os pequenos produtores rurais, tem gente que refaz o caminho e volta a trabalhar com orgânicos, mesmo diante de um manejo mais demorado e economicamente ainda distante do que é produzido com agrotóxicos. Eu estou aqui na propriedade do Manuel, em Braslândia, no Distrito Federal, uma área entre 3 a 5 hectares, e ele estava me contando que há mais de 20 anos não trabalha com defensivos químicos. Manuel, o que te impulsionou a voltar a trabalhar com orgânicos? Foi principalmente a minha saúde e a saúde da minha família, porque é um alimento que é saudável, que a gente pode ir na roça a qualquer horário e comer sem preocupação de passar mal. Ainda tem espaço para o produtor orgânico? Tem, tem bastante espaço, porque o consumo orgânico é a classe média para cima, porque como é um preço um pouquinho mais alto do que o outro, tem período do ano, então acaba, as pessoas não conseguem consumir esse produto, as classes baixas, né? Então, se pegar todas as classes, tem muito que crescer ainda, então tem muito espaço para crescer, mesmo nas classes altas, tem muitos lugares que ainda as pessoas não conhecem o orgânico ainda. A seguir, a NPF investiga confronto entre Guaranis-Cahuá e produtores rurais em Mato Grosso do Sul, que deixou seis indígenas feridos. E ainda hoje você vai ver que a companhia aérea terá que indenizar passageiros que perderam o sepultamento de um familiar após serem impedidos de embarcar. Voltamos já. O Ministério Público Federal acionou a Justiça para garantir a readequação socioambiental e climática de licenciamento de portos e hidrovias no Pará. Então, com um pedido de urgência, o Ministério Público Federal tenta garantir na Justiça que o governo do Pará e a Prefeitura de Santarém acrescentem nos processos de licenciamento ambiental para portos e hidrovias, entre outros pontos, estudos sobre os impactos climáticos das operações. Além do meio ambiente, o objetivo é resguardar as regiões ocupadas por indígenas e quilombolas. O processo será analisado pela Justiça Federal no Pará. O Ministério Público Federal investiga um confronto entre indígenas Guarani, Kaiuá e produtores rurais em Mato Grosso do Sul, que deixou seis indígenas feridos. Segundo o Conselho de Higienista Missionário, homens armados invadiram o território e dispararam munição letal e balas de borracha. Vídeos do ataque foram divulgados nas redes sociais. O Ministério dos Povos Indígenas enviou uma equipe ao local e a Secretaria de Saúde Indígena cuidou dos feridos. O MPI solicitou uma investigação imediata e reforço do policiamento após a retirada da Força Nacional da área. O incidente foi na terra indígena Lagoa Panambi. O Tribunal de Justiça de Alagoas promoveu um workshop sobre tecnologia e inovação no judiciário. Representantes de 19 estados brasileiros apresentaram cases de sucesso na área. Uma oportunidade para a troca de experiências e aprimoramento. Veja como foi na reportagem de Lídia Lemos. O desembargador Alexandre Pimentel, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, apresentou um diagnóstico algoritmo sobre aplicação, responsabilidade e regulamentação do uso de inteligência artificial em decisões judiciais, ferramenta utilizada há cerca de um ano e que, segundo ele, aumentaram sobremaneira a produtividade em seu gabinete. É bastante rápido, seguro, bastante eficaz para que a gente, enquanto judiciário, dê à sociedade a resposta que se espera, que é de ter um julgamento a contento. O evento reuniu representantes de 19 estados brasileiros para a troca de experiências e discussão de estratégias para que a tecnologia da informação possa auxiliar os tribunais na celeridade processual. Estratégia alcançada, segundo a avaliação do presidente do TJ do Rio Grande do Sul, desembargador Alberto Delgado Neto. Pude ver, em pouco tempo, o funcionamento de todos os sistemas do Brasil de justiça virtual e como que se opera cada um deles, as vantagens e desvantagens de cada um. Isto se chama possibilidade única de decisões de governança seguras para cada estado. Ele que foi surpreendido com homenagem pelo trabalho humanitário desempenhado pelo judiciário durante as enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul recentemente. Foi graças à demonstração do Poder Judiciário brasileiro que é o único. Não existe Poder Judiciário estadual, Poder Judiciário federal, Poder Judiciário do trabalho ou eleitoral. Existe um Poder Judiciário onde as funções são divididas a partir da Constituição, mas todos fazemos a mesma coisa e todos respondemos para a população a prestação de um serviço de jurisdição de justiça. Em seguida, o presidente Fernando Tourinho encerrou os trabalhos do workshop, que foi promovido pelo Judiciário estadual, em parceria com o Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil. A gente está descobrindo que se a gente sentar à mesa e começarmos a conversar mais, nós vamos encontrar alternativas para melhorar os serviços que prestamos a toda a sociedade alagoana e brasileira. No próximo bloco, o banco terá que restituir R$ 250 mil a uma idosa vítima de sequestro relâmpago em São Paulo. E ainda, a TJ do Rio Grande do Sul nega mais o pedido de habeas corpus ao influenciador Nego Di, investigado por estelionato qualificado e fraude eletrônica. A gente mostra já já. O Supremo Tribunal Federal concedeu ao ex-presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, Wesley Caligari Cardia, o direito de ficar em silêncio na Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado Federal marcada para amanhã. A CPI investiga suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A decisão foi do ministro Flávio Dino, do STF, que assegurou ao ex-presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, Wesley Caligari Cardia, o direito de ficar em silêncio na CPI da manipulação dos jogos e apostas esportivas do Senado Federal, em relação a perguntas que possam incriminá-lo. A CPI investiga denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de apostas. Cardia foi convocado na qualidade de testemunha para apurar pedido de propina de parlamentar em troca do apoio à regulamentação do setor e de proteção na CPI das apostas esportivas, instalada na Câmara dos Deputados, encerrada em setembro do ano passado. No STF, a defesa de Cardia alegou que pode ter sido convocado como investigado e não como testemunha, o que justifica a concessão do habeas corpus para preservar seus direitos. Cardia também terá o direito de ser assistido pelos advogados e de se comunicar com eles durante a sessão e não poderá ser submetido a constrangimentos físicos ou morais por exercer essas prerrogativas. Passageiros que perderam o sepultamento de um familiar por serem impedidos de embarcar vão ser indenizados. Ex-secretário de Educação de Belfort Rocha, no Rio de Janeiro, que torna réu para o esquema de corrupção com merenda escolar. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nega novo pedido de habeas corpus para o influenciador Dilson Alves, o Nego Di. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou novo habeas corpus com pedido de liminar para Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di. Ele está preso na Penitenciária Estadual de Canoas desde 14 de julho, acusado de praticar crimes de estelionato qualificado, com fraude eletrônica e investigado por crime de estelionato, lavado de dinheiro, fraude tributária e rifa eletrônica. Nego Di e o sócio, Anderson Bonetti, estão suspeitos de lesarem mais de 370 pessoas. Elas relatam que compraram produtos como televisores, celulares e eletrodomésticos pela página virtual, mas não receberam os itens e nem tiveram a devolução dos valores pagos. A Justiça de São Paulo condenou a companhia aérea Gol a indenizar pai e filho que perderam o sepultamento de um familiar depois de serem pedidos de embarcar em um voo. A reparação por danos morais foi aumentada para 10 mil reais para cada autor. A companhia alegou que a compra das passagens ocorreu com um cartão de crédito de terceiro, razão pela qual impediu o embarque dos autores. Diante da impossibilidade de adquirir novos bilhetes, pai e filho não puderam viajar. Denis Macedo, ex-secretário de Educação de Belfor Rocha, do Rio de Janeiro, tornou-se real por esquema de corrupção com merenda escolar. A Justiça Federal aceitou denúncia do Ministério Público e tornou real Denis e outras 20 pessoas. Eles são acusados de fraude à licitação, falsidade ideológica, peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. A Força-Tarefa do MPF e da Polícia Federal afirmou que mais de 6 milhões de reais do Programa Nacional de Alimentação Escolar foram embolsados pelo grupo indevidamente. Denis foi preso no mês passado e exonerado do carro. O Banco Itaú vai ter que restituir 250 mil reais a uma idosa vítima de sequestro relâmpago em São Paulo. De acordo com a Justiça, ela foi obrigada a transferir o dinheiro dentro da agência bancária para a conta do sequestrador. Repórter Pablo Lemos traz os detalhes. O Banco Itaú chegou a contestar a indenização. O argumento foi de que o crime, em maio de 2023, foi do lado de fora e que a idosa de 77 anos entrou sozinha na agência. O banco também alegou que ela teria sido vítima de um golpe na rua. Mas a correntista conseguiu comprovar, entre outros pontos, a data e o horário da transferência de 250 mil reais feita dentro do banco para a conta do sequestrador. A movimentação bancária estava incompatível com o perfil das operações feitas por ela. Instituições financeiras respondem por danos relacionados a fraudes em operações bancárias. Esse entendimento, já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, foi aplicado ao caso dessa idosa. A Justiça de São Paulo destacou que o banco falha ao não oferecer segurança pessoal e patrimonial aos clientes dentro da agência. De acordo com a decisão, isso ocasionou o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do banco Itaú na obrigação de indenizar a idosa pelos danos causados a ela. O Itaú foi condenado a pagar indenização de 250 mil reais correspondentes ao valor transferido ao criminoso no dia do crime dentro da agência. Uma mulher que mora com a filha não terá de indenizar o ex-marido pelo uso de imóvel comum. Esse é o julgamento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Quem tem os detalhes desse caso é Jéssica Castro. Os ministros entenderam que a indenização seria cabível apenas em caso de uso exclusivo do bem. Mas essa hipótese foi afastada porque o local também serve de moradia para a filha do antigo casal. Após a separação, o homem ajuizou a ação pedindo arbitramento de aluguéis contra a ex-esposa, que continuou vivendo com a filha comum na residência, que pertencia a ambos. Ao verificar que os cônjuges ainda não haviam feito a partilha de bens, o juízo de primeiro grau negou o pedido. Segundo ele, a partilha seria necessária para definir a possível indenização pelo uso do imóvel. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença e determinou o pagamento para impedir o enriquecimento ilícito da ex-esposa. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial, julgando improcedente o pedido de arbitramento de aluguéis. A relatora, ministra Nancy Andrigue, observou que a jurisprudência da corte admite a cobrança de aluguéis entre ex-cônjuges quando um deles faz uso exclusivo do imóvel comum, inclusive antes da partilha de bens. No entanto, apontou que o imóvel em questão é compartilhado entre a mãe e a filha comum, circunstância que afasta a existência de posse exclusiva e o direito à indenização. A seguir, o Ministério Público torna réus dois ex-diretores do Hospital Psiquiátrico de Petrópolis por homicídio culposo de quatro pacientes. A gente fala também sobre ações do Judiciário para incentivar a inclusão do nome do pai na certidão do filho. Voltamos em instantes. O Ministério Público do Rio de Janeiro tornou réus dois ex-diretores do Hospital Psiquiátrico de Petrópolis por homicídio culposo de quatro pacientes. Eles também vão responder por maus tratos de mais de cem pessoas. Em trás dos detalhes desse caso, a repórter Viviane Novaes. A denúncia foi feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Segundo o MP, quatro pacientes morreram no ano passado no Hospital Psiquiátrico Santa Mônica, em Petrópolis. As mortes teriam sido causadas por desassistência da unidade. De acordo com a denúncia, as vítimas estavam expostas a condições precárias, com poucos funcionários e falta de medicamentos. A primeira vara criminal de Petrópolis aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réus o ex-diretor administrativo Alexandre Pessurno e o ex-diretor técnico Haroldo Curique. Eles vão responder por homicídio culposo, pela morte dos quatro pacientes e por maus tratos de 125 internos. O hospital foi fechado em fevereiro deste ano pelo MP. Era a última unidade psiquiátrica conveniada ao SUS, que ainda funcionava no Estado, depois do processo de desinternação de doentes mentais. A sexta turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal confirmou a condenação do DF ao pagamento de R$ 60 mil em indenização por danos morais a uma família em razão de um erro médico no Hospital Regional de Sobradinho, que levou à morte de um recém-nascido. As informações com Flávia Alvarenga. O pai alegou que a mãe, gestante de alto risco, foi internada para monitoramento e indução do parto, mas a monitorização fetal foi inadequada, com apenas duas aferições em mais de duas horas. A cesariana, considerada tardia, agravou o estado fetal, levando à morte do bebê. O desembargador, Arquibaldo Carneiro, reconheceu a responsabilidade do Estado, citando negligência da equipe médica. Para o relator, a falha impediu um tratamento adequado na fase final da gestação. O valor de R$ 60 mil foi fixado para os dois genitores, com base na razoabilidade e proporcionalidade, refletindo a jurisprudência do tribunal em casos semelhantes. Além disso, foram estabelecidos honorários advocatícios de 11% sobre o valor atualizado da condenação. A decisão foi unânime. O Centro de Reconhecimento de Paternidade do Tribunal de Justiça de Minas Gerais chegou a mais 14 comarcas e deve ser expandido para todo o estado. O CRP promove regularmente putirões de reconhecimento de paternidade para tornar o serviço mais conhecido pelos cidadãos. Veja na reportagem de Katia Matos. Lohaine e Luísa convivem com o pai biológico desde a infância. Mas só agora, depois de 28 anos, elas vão ter o nome dele na certidão de nascimento. Demorou um pouquinho, né? Um pouquinho também. Bastante, né? Mas foi bom, foi bom. Depois de muito tempo, a gente ter finalmente nome de pai no registro é bom, né? E a Luísa, muito parecida com o pai, também levou tudo na descontração. Vou ficar mais feliz. A família aproveitou o mutirão do CRP, Centro de Reconhecimento de Paternidade, para incluir o nome do pai nos documentos. Essa já é a sétima edição do mutirão. A ideia é tornar conhecidos os serviços que já são oferecidos pelo CRP diariamente. A oferta do serviço é diária. Só que a população, às vezes, não sabe desse serviço. Que tem isso aqui, que eles podem vir aqui para buscar esse reconhecimento. Que esse serviço é gratuito, não precisa de advogado. Que eles têm o DNA gratuitamente. Então, quando a gente organiza o mutirão, é exatamente para dar conhecimento. Porque o mutirão tem divulgação, então a população fica sabendo disso. Quem não tem o nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento, pode regularizar tudo aqui. Se o reconhecimento não for espontâneo, tem o teste de DNA, que no mutirão é feito na mesma hora. Tem também o reconhecimento sócio-afetivo, aquele em que os filhos não têm laços sanguíneos com os pais. Para isso, é preciso que o filho tenha mais de 12 anos e que o pai ou a mãe seja maior de 18 e com, pelo menos, 16 anos a mais do que o filho. O Marcos foi criado pelo tio quando a mãe faleceu. Ele tinha um ano e meio. Hoje, aos 19 anos, veio colocar na certidão o nome do pai afetivo. Eu cresci com ele desde o início. Então, agora só vai colocar o nome da certidão. Mas eu sempre tratei tudo quanto é lugar que eu fui. É sempre o meu pai, é ele. Eu já devia ter organizado esse documento, mas a gente vai deixando o tempo passar, deixando a vida passar e acaba não fazendo. Tarde, mas ainda em tempo. Esse documento agora encerra a adoção, configura documentalmente a adoção, porque, em termos de convivência, isso já está desde o princípio. A ideia do Tribunal de Justiça é expandir o projeto do CRP para todo o Estado de Minas Gerais. Expandimos esta semana esse serviço para já 14 comarcas do Estado e o objetivo é a gente ter esse serviço prestado em todas as comarcas do Estado de Minas Gerais, permitindo, levando ao cidadão essa oportunidade de reconhecimento espontâneo de paternidade sobre várias modalidades. É um trabalho de muito valor, na medida que possibilita o reconhecimento de paternidade e maternidade, dando visibilidade, através do mutirão, a um trabalho tão importante de identidade, de cidadania, de muitas pessoas na sua história de vida, na sua lacuna que está sendo preenchida. Mato Grosso também está mobilizado nessa ação que incentiva a inclusão do nome do pai na certidão do filho. O repórter Laura Meirelles tem os detalhes do trabalho em Cuiabá e nas comarcas do interior e explica como participar. Ter o nome do pai na certidão de nascimento, é claro que tem uma alegria muito grande de poder agora ser reconhecida, né? Um papel que eu tenho um pai. Então, assim, é uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande, poder ter o nome do meu pai na certidão de nascimento. Eu estou me sentindo muito feliz agora, né? Que nem todos os meus irmãos estão sentindo a mesma emoção. Agora vou ter a oportunidade de colocar o nome do meu pai também no registro da minha filha, né? Como o avô paterno, que antes não tinha. É um sonho realizado, graças a Deus, porque eu tenho esses três meninos que eu amo também, né? E a mãe registrou eles, naquela época não podia registrar, o pai presente. Daí, ficou ficando, ficando, ficando e hoje, uma empresária, outra, né, trabalha, outra policial. Então, hoje, e eles exigiram, e eu graças a Deus com boa vontade, e eu vim fazer o papel que dessa mutirão que está saindo, e foi muito bom. Assim como o seu Luiz reconheceu voluntariamente a paternidade dos seus três filhos, outros pais poderão fazer o mesmo durante o mutirão pai presente. De 12 a 16 de agosto, os centros judiciários de solução de conflitos e os fóruns de todas as comarcas do Estado vão realizar uma força-tarefa para identificação de pais biológicos. É a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, onde o pai, a mãe, a pessoa que não tem o nome do pai na certidão de nascimento, tem a oportunidade de se realizar uma audiência de conciliação. Além do reconhecimento espontâneo, os pais poderão solicitar a retificação dos documentos dos filhos e acordar sobre os direitos da criança, como, por exemplo, pensão alimentícia, visita e guarda. E naqueles casos em que o pai tem qualquer dúvida sobre a paternidade, tem a oportunidade de realizar o exame de DNA de forma gratuita. Essa é uma parceria do Poder Judiciário com o Governo do Estado do Mato Grosso, que por meio do Laboratório Central de Saúde Pública realiza de forma gratuita esse exame de DNA. As partes interessadas devem entrar em contato com o Fórum da Cidade onde moram, apresentar os documentos pessoais e solicitar uma audiência de conciliação. O horário de atendimento do mutirão em Cuiabá será das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde e nas comarcas do interior será do meio-dia às 6 horas. O Superior Tribunal de Justiça debate boas práticas em proteção de dados com representantes de tribunais estaduais. Repórter Jéssica Castro. Quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, o Superior Tribunal de Justiça tem se tornado referência para outros tribunais. O STJ, inclusive, recebeu visita técnica de representantes dos tribunais de justiça do Amazonas, da Bahia e de Minas Gerais para compartilhar boas práticas adotadas na aplicação da lei. Entre elas está a criação de Comitê Gestor de Proteção de Dados e do ADECOA, que é um sistema que faz o controle desses dados. São dados de servidores, são dados de advogados, de partes interessadas em processos judiciais, de visitantes no STJ, de estagiários, de pensionistas. Ou seja, qualquer pessoa que adentra no tribunal ou alguém que se comunica e interaja com o tribunal acaba compartilhando dados pessoais com o STJ. Para o gerente do Centro de Governança de Dados e Segurança da Informação Pessoal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o trabalho desenvolvido pelo STJ vai servir de referência para outros tribunais. O programa que foi apresentado e que foi desenvolvido pelo STJ, o ADECOA STJ, é um sistema, um programa de excelente qualidade. Então, o que a gente leva é a organização, a disponibilidade do STJ e o agradecimento também pela oportunidade. Durante a visita técnica, o assessor-chefe da Assessoria de Conformidade e Integridade Digital do STJ explicou que o inventário de dados é uma ferramenta importante para que o usuário do serviço do STJ saiba quais são os dados pessoais tratados pelo tribunal, o que acontece com eles e para que serviço ou atividade são compartilhados. O tribunal realizou o workshop Inventário de Dados Pessoais que se concretizou na realização de 14 aulas teóricas, mas que enfatizavam de forma muito prática o que era o inventário de dados. Nesse material que foi publicado, a gente compartilhava com o gestor, com o servidor da unidade, quais eram as informações que eram requeridas. A assessora de Privacidade e Proteção de Dados do Tribunal de Justiça do Amazonas, Fabiola Borges, gostou da ideia de produzir o workshop em formato de videoaulas para esclarecer sobre o uso de dados pessoais e acredita que essa ferramenta seria muito útil no Tribunal do Estado Amazonense. O Amazonas é praticamente, as nossas estradas são rios. Então, às vezes, tem comarca no interior que a gente não está falando só de capital Manaus, a gente está falando de 62 comarcas que estão espalhadas e a gente tem várias situações, como o nosso desafio hoje é como chegar nessas comarcas, como a gente conseguir também, não só a questão do mapeamento, mas o mais importante é a conscientização. Veja a seguir como foi a primeira audiência de conciliação sobre a lei do marco temporal. E de olho na agilidade e eficiência dos procedimentos, o Judiciário de Mato Grosso agora conta com a ajuda de um robô para comprovar depósitos judiciais e expedição de alvarais. É no próximo Bloco. Até já. Foi promovido hoje à tarde no Supremo Tribunal Federal a primeira reunião da Comissão Especial de Conciliação criada para tratar das ações que envolvem o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A comissão foi criada pelo ministro Gilmar Mendes, relator das ações. Reportagem é de Marta Ferreira. Representantes de todas as partes envolvidas marcaram presença na primeira reunião da comissão, formada por seis representantes indicados pela articulação dos povos indígenas, seis pelo Congresso Nacional, quatro pelo governo federal, dois dos estados e um dos municípios. O objetivo é que as negociações contem com a participação de representantes de diversos setores da sociedade, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas e respeitadas. Na abertura dos trabalhos, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, destacou a importância dessa iniciativa. Acho que essa é uma experiência, talvez, pioneira aqui no Supremo, em que se está buscando uma solução consensual para um problema complexo. Barroso também fez questão de ressaltar que a conciliação é sempre o caminho mais viável. Conciliação, sempre que possível, é melhor do que conflito, porque em conflito sempre há vencedores e há vencidos. Se, portanto, for possível chegar a algum termo comum, é extremamente positivo. A questão gira em torno da Lei 14.701 de 2023, que reestabeleceu o marco temporal, tese que diz que os povos indígenas teriam direito a ocupar apenas as terras que ocupavam ou já disputavam na data da promulgação da Constituição de 1988. Desde então, foram apresentadas quatro ações questionando a validade da lei e uma pedindo que o STF declare a sua constitucionalidade. O relator dessas ações é o ministro Gilmar Mendes, que determinou a suspensão de todos os processos judiciais que discutam a questão. Na decisão, ele reconheceu o aparente conflito entre possíveis interpretações da Lei 14.701, o que poderia gerar insegurança jurídica. Gilmar Mendes afirmou que a questão é complexa e não será resolvida apenas por uma decisão judicial. É chegada a hora, pois, de todos sentarem-se à mesa e chegarem a um consenso mínimo sobre pontos que traduzem o anseio de milhões de indígenas e de não indígenas. Aqui, nesta comissão, estamos a tentar pacificar ânimos, repassar documentos históricos importantes no cenário nacional e internacional e ver o que de bom podemos aprender com a sociedade civil organizada e também com outros países, propondo, ao final, soluções que possam ser, eventualmente, enviadas ao Parlamento para a eventual nova regulação legislativa. O ministro Gilmar Mendes afirmou ainda que o Tribunal jamais admitirá a solução que não contemple a Constituição. Este país comporta todos nós em seus múltiplos modos de vida e valores. Escapa-lhes também que, independentemente do resultado das discussões travadas nesta comissão, como já foi dito pelo ministro Barroso, seu conteúdo será submetido ao crivo do plenário do Supremo Tribunal Federal. E esta Corte já comprovou, sobretudo nos últimos anos, que não hesita na proteção dos direitos fundamentais. Portanto, não se preocupem aqueles que equivocadamente enxergam no diálogo o enfraquecimento dos direitos fundamentais. Este tribunal jamais admitirá a solução que não contemple a observância da Constituição Federal. A previsão é de que os trabalhos da comissão estejam concluídos até 18 de dezembro deste ano. O TRF da Quarta Região decidiu seguir um entendimento do Ministério Público Federal e determinou que a União e a FUNAI apresentem o cronograma de construção das casas para a comunidade indígena da Lumba do Pinheiro, em Porto Alegre. O governo federal e a FUNAI foram condenados a apresentar, dentro de 90 dias, o cronograma de construção de 30 casas na aldeia Guarani da Lumba do Pinheiro, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O documento precisará ter data de início e finalização das obras, que não ultrapasse 120 dias. A decisão é do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que seguiu o entendimento do Ministério Público Federal ao analisar o recurso feito pela União e pela FUNAI contra uma decisão de mesmo teor na primeira instância. Desde 2001, os indígenas vivem em condições precárias e o MPF já havia entrado com ações para reverter a situação e obrigar o poder público a cumprir o seu papel. Além das casas, os réus também foram sentenciados a pagar R$ 250 mil a título de danos morais coletivos. A Justiça de Mato Grosso criou um robô para a certificação de realização dos depósitos judiciais e expedição de alvorais. O hashtag Itapaco tem garantido muito mais agilidade e eficiência nos procedimentos. E mostra para a gente a repórter Danila Rodrigues. Mais precisão e agilidade é o que o hashtag Itapaco, robô criado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, está garantindo no trabalho de certificação da realização dos depósitos judiciais e a expedição de alvorais. O robôzinho funciona no final do expediente, ele vai lá e lê a informação desses depósitos, desses alvorais e faz uma certidão dentro do PJE, diretamente no processo e intima as partes. A ferramenta integra dados do sistema de depósitos judiciais ao PJE, anexando as movimentações financeiras realizadas no dia. Não é preciso cadastro, basta acessar o seu processo que automaticamente será notificado. Neste momento a automação não vai fazer a juntada da cópia do alvará. Ele vai conter ali só as informações, como o número do alvará, o valor total da ordem, o valor do alvará e a data que ele foi emitido. A cópia do alvará tem que ser solicitada aqui no departamento por qualquer meio de comunicação. Só para se ter uma ideia da alta demanda, 1.200 depósitos são realizados todos os dias e a tecnologia vem para trazer inovação nos serviços prestados. O hashtag Itapago foi criado pelo Tribunal de Justiça por meio do Laboratório de Inovação, com o apoio do Departamento de Sistemas e Aplicações e Laboratório de Fluxos. O robô irá garantir muito mais agilidade para servidores e também para as partes interessadas no processo. Com isso a gente evita, no caso do depósito judicial, cada vez que a gente tinha que ficar olhando dentro do sistema para ver se o dinheiro tinha sido depositado. Então agora isso já vem informado diretamente. O aplicativo Adoção, criado pelo Poder Judiciário Gaúcho, ganhou uma nova versão. O objetivo é aproximar possíveis pais e filhos do coração e incentivar a flexibilização dos perfis desejados. Reportagem de Mauro Verkoise. A nova versão do aplicativo Adoção traz vídeos, fotos, desenhos com sonhos e expectativas de centenas de crianças e adolescentes aptos à adoção no Rio Grande do Sul. A ferramenta está com melhor desempenho e simplificada, proporcionando uma melhor experiência, facilidade e satisfação às famílias que querem agilizar o processo de adoção. Segundo o juiz corregedor Luiz Antônio de Abreu Johnson, o aperfeiçoamento do aplicativo Adoção era uma das metas da administração do Tribunal de Justiça, principalmente porque a ferramenta tecnológica proporciona maior número de adoções desde o seu lançamento. Hoje, muitos tribunais do país utilizam. Um verdadeiro case de sucesso. O app Adoção é um sucesso. Ele hoje é a ferramenta no Brasil que mais proporcionou adoções dentre todas as ferramentas existentes. O app Adoção foi lançado em 2018, em parceria entre o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e o Ministério Público Estadual. Desde então, já proporcionou 137 adoções. Ele já teve mais de 80 mil downloads e manifestações de interesse, isso não quer dizer a adoção propriamente dita, mas já ultrapassou 1.500. Adoções concretizadas ao longo desses seis anos já chegaram a 140 adoções. E 210 crianças e adolescentes já foram incluídos estão ali no app Adoção. A ferramenta está disponível para smartphones e iPhones. Na Google Play Store, já houve mais de 50 mil downloads. Na Apple Store, 11 mil. Atualmente, mais de 2.100 usuários estão ativos. Lembrando que podem ter acesso ao app apenas os pretendentes já habilitados pelo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. A atualização foi realizada pelas equipes técnicas da Direção de Tecnologia da Informação e Comunicação de TIC do TJRS, em parceria com a assessoria técnica da CIGRS. A gente fez uma atualização intermediária ainda naquela versão, considerando a não disponibilidade do aplicativo para alguns modelos de celular. Entretanto, a gente precisava manter essa disponibilidade e, com isso, a gente acabou optando por uma migração que vai dar uma longevidade maior para a aplicação e, com isso, a gente deve poder manter essa aplicação no ar por mais tempo, bem funcionando, para que todos os interessados possam fazer essa busca ativa pelas crianças e adolescentes que estão institucionalizados hoje. A extensão do Jornal da Justiça fica por aqui. Continue agora com a nossa programação. Um bom início de semana para você. Até amanhã. O Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom início de semana para você. Um bom início de semana para nós. O Jornal da Justiça fica por aqui.